Deus está no ar de Arapongas, Paraná. Fique ligado conosco dentro de instantes, vamos rezar o Santo Terço, hoje Grupo de Adoradores São João Paulo II, presente aqui no Estúdio São José. Vem com a gente, depois do apoio cultural, vamos rezar juntos. Manda o seu WhatsApp pelo 43999518144. Deus está no ar. O seu final de semana tem endereço certo, J.C. Vidoto, costela, cupim, lombo de porco assado, saladas e uma maionese de darágua na boca. Ah, não deixe de experimentar o melhor frango assado de Arapongas. Hum, que delícia. Mas fique atento e faça sua reserva. 32520253. J.C. Vidoto, a esquina mais saborosa da cidade. Flamingos com beija-flor. Disque Marmitex. 32520253. Na hora de aviar a sua receita, traga no endereço certo. Ótica Oriental. Óculos. Lentes oftalmicas. Óculos de sol. Ótica Oriental. Facilidade no pagamento. Nos cartões Master e Visa. Ótica Oriental. Rua Condor 1335, bem no centro de Arapongas. Telefone 43-3275-1525. Arapongas, Paraná. Suzy Hospital Veterinário. É o primeiro e único hospital veterinário de Arapongas. Raio-X, laboratório de análises. Internamento monitorado por médico veterinário 24 horas. Pronto socorro 24 horas. Aqui nós tratamos com amor o seu pet. Telefones 355-4422 ou 355-4421. WhatsApp 43-9882-99276. Suzy Hospital Veterinário. Especialidades veterinárias. Rua Flamingos 1169, no centro de Arapongas. Está pensando em trocar de carro? Venha para a União Automóveis Multimarcas. Compra, venda, troca, financia em até 60 meses. União Automóveis Multimarcas. Carros com garantia e procedência. Venha falar conosco. União Automóveis Multimarcas. Avenida Maracanã, 1969. Telefone 355-3637. União Automóveis Multimarcas. A 50 metros da Igreja Santo Antônio em Arapongas. Supernet agora é fibra ótica. Estamos atendendo com até 200 megas internet real. Quer uma internet com qualidade? Vem para a Supernet Telecom. Rua Pertizes, 100, centro. WhatsApp e telefone 43-996-5488-59. Comprar no Molicenter é bom demais. Tem preço baixo, variedade, tem muito mais. Molicenter. Molicenter. Bom e barato, do jeito que você gosta. Imobiliária Linhã. Desde 1992, trabalhando com locação, venda e administração de imóveis. Dedica-se também ao loteamento e construção civil. Honestidade, seriedade e atender bem fazem parte do nosso dia a dia. Visite o nosso site www.imobiliarialinhan.com.br Imobiliária Linhã, Rua Tico Tico, 136. Telefone 43-355-3233. Arapongas, Paraná. Refrigeração de Armaque. Desde 1989, atendendo Arapongas e região. Concertos de geladeiras, máquinas de lavar, freezer, ar-condicionado, fogões e refrigeradores comerciais. Assistência técnica autorizada. Consul, Brastemp, IBBL, Electrolux, Atlas, Fischer e muitas outras. Refrigeração de Armaque. Rua Drongo 759. Telefone 43-3252-0479. Ou WhatsApp 43-98414-0344. Refrigeração de Armaque. Arapongas, Paraná. Bebe Rádio e TV. Deus está no ar. Apresenta, no colo da mãe. O Mãe, ensina-me a seguir. Jesus, e de coração dizer meu sim. Programa no colo da mãe. Apoio, hidrogel ambiental. Limpeza de fossa e desentupimento. Telefone 43-3056-1998. E WhatsApp 9-9601-0099. Hidrogel ambiental. Arapongas, Paraná. Taberna portuguesa. Cozinha portuguesa e happy hour. Taberna portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É, com certeza, uma casa portuguesa. Ligue 3303-7890. Rua Garças, 1216 Arapongas. Salve Rainha, Mãe de Deus. Ei, Senhora, nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz. Doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos. Filhos exilados. Nós a Ti voltamos. Nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe. Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe. Quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus. Salve Rainha, Mãe de Deus. Eis o auxílio do cristão. Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa. Doce Virgem Maria. Doce Virgem Maria. Santuário Arapongas, pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio. Você que está nos ouvindo pela web rádio Deus está no ar. Você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, mas lá no site da web rádio Deus está no ar. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos encerrar a semana, mas ainda temos muita coisa, ainda muita música pelo nosso site às 20 horas. Mário Felipe, pregador da renovação carismática católica de Apucarana, estará conosco. Mário Felipe, um grande pregador, muito ungido do Senhor. Então será um programa muito abençoado. Você é convidado a nos acompanhar pela web rádio, pela web tv Deus está no ar às 20 horas. Hoje os nossos amigos, nossos irmãos do grupo de adoradores São João Paulo II, o Erivelton e o Alex, estão conosco para rezarmos o Santo Terço. Eu quero acolher aqui a Ivanilde do Flamingos, a Márcia e Pouso Alegre, a Isilda Fernandes, Paróquia Santo Antônio. Bom dia, Isilda. Adriana da Vila Sampaio, aqui de Arapongas, a Rosângela de Arapongas, a Preta do bairro Santa Efigênia, a Francisquinha também do Santa Efigênia, Valéria Aguiar. Temos também aqui a Elisete Ramos, bom dia para você também, Elisete. A Zita, a Loja da Zita lá no Flamingos, pedindo oração para a Dona Rosa Vales, em Tubada, em Toledo. Também aqui o Sidão e a Inês acompanhando conosco, o Alfredo de Rolândia, Deus abençoe a todos. A Cíntia Tavares, um abraço para você, Cíntia, Deus abençoe, ligada conosco. Aqui a Célia Befa, na Manhã de Benção também acompanhando o Santo Terço. Adivina em Colorado, o Júnior Moscato, sempre nos ouvindo pela web rádio aí na JG Usinagem. Grande amigo, grande parceiro, Deus abençoe a todos que estão conosco. Aqui no nosso Facebook, Fátima Rossi de Astorga. A Paz Jesus para você, Anisete Silva. A Paz Jesus a todos que estão ligadinhos conosco e acompanhando o nosso Facebook. Vamos lá para o YouTube. YouTube, a Beatriz Massuquete, bom dia, que Deus os abençoe. Gleice Daniele Borrasca, proteja, Senhor, o nosso país, a nossa cidade, por todos os doentes. Alex Fernandes Fior está acompanhando conosco. E também o Fernando Roy, bom dia a todos que estão pelo nosso YouTube. E agora vamos receber o bom dia dos homens adoradores. Alex Massuquete, bom dia, meu irmão. A Paz Jesus. Bom dia, Serginho, a Paz Jesus. Quero agradecer mais um dia aqui, trazendo a palavra de Maria e Jesus Cristo, para esse povo que tanto precisa, Serginho, esse povo que tanto suprido. Amém? Amém. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Vamos falar com o Erivelto lá do outro lado. Erivelto, bom dia. Bom dia, meu irmão Serginho. Bom dia a todos os ouvintes, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aí. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos proporcionou. Quero oferecer para os meus filhos, para Thalita e Tiago, esse santo terço. E para o Anderson. O Anderson Galatas, que ele está passando por um procedimento cirúrgico. Tenho certeza que Deus já está operando sobre você, sobre os médicos que vão fazer a cirurgia. Anderson, então força para você aí, meu nego. Também para Thaís, para toda a família de vocês, tá? Isso mesmo. O Anderson participa conosco lá no Grupo de Adoradores. Estamos orando por ele, a Thaísa, o Luiz Otávio, o pequenininho lá. Pedro. Pedrinho, né? Deus abençoe. Salete de Apucarana, Fernanda Bonomini, que todos aqui de Arapogas, a Salete de Apucarana, nos acompanhando agora. Vamos rezar o santo terço e você colocando as suas intenções através do nosso WhatsApp 43999518144. Então vamos iniciar pelo sinal da santa e poderosa cruz. Livre de Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Jesus, nós oferecemos esse terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção, concedendo a presençação de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as graças que são necessárias para bem rezá-lo, para ganhar indulgências dessa santa devoção. Oferecemos também reparação ao coração de Jesus e ao coração de Maria, no Imaculado Coração de Maria, nas intenções do Santo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Carlos José, por toda a igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrarem do mal. Amém. Essa primeira Ave Maria, vamos rezar a honra de Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa segunda Ave Maria, a honra de Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa terceira Ave Maria, a honra do Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorrermos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Sagrada Família, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Vamos contemplar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai por nós, Santa Irmã Dulce, rogai por nós. No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. No terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, santo expedito, rogai por nós. No quarto mistério doloroso, contemplamos Jesus carregando penosamente a cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Estamos rezando o Santo Terço ao vivo, você nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, você que está pela web rádio Deus está no ar, vem rezar com a gente, Celeste Lourenço, Taberna Portuguesa. Bom dia, Pai Jesus para você, Taísa Liberati, Galácia, esposa do Anderson, estamos rezando por todos vocês, principalmente pelo Anderson, mas por toda a sua família. Taísa, Elza de Freitas, bom dia para você, Maria Tereza Vidotto, a tia Tita, Jesus conceder essa graça que ardentemente coloco em suas mãos. Minha mãe, benção mãe, louvado seja Deus por esse momento, abençoado a você acompanhando conosco, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal aqui na web rádio Deus está no ar. Emília Margarida Guedes, Emília de Rolândia, rezando conosco também. Tem mais pedidos chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 43999518144. A Solange, as Solanges, as quatro Solanges nos acompanhando, Elisângela Macedo, a Salete de Apucarana, a Fernanda Bonomini, você colocando os seus pedidos de oração e você rezando a qualquer hora do dia ou da noite, através do nosso canal no YouTube. Já você que já está no YouTube, já dá o like lá no nosso canal para o YouTube reconhecer e compartilhe este Santo Terço todos os dias de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui no Estúdio São José. Hoje à noite, nosso encontro marcado com o programa Deus está no ar. Você não pode perder, será um programa de muita oração e muito poder em nome de Jesus. Vamos meditar o quinto mistério. Nesse quinto e último mistério doloroso, contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós, Santa Irmã Dulce, rogai por nós, Sagrada Família, rogai por nós. Agradecimentos. Suspirando, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos rezar pelo nosso anjinho da guarda e de todos que estão conosco. Vamos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que benção de Deus rezar o Santo Terço com o Alex e o Erivelto, nossos irmãos do Grupo de Adoradores São João Paulo II, Laura Aparecida Molina pela saúde do irmão José Carlos, Maria Terezinha Rezende pelo fim da pandemia, Adriana Gomes, bom dia, que Deus abençoe você também, Adriana, sempre conosco, todas as manhãs rezando o Santo Terço. E você, compartilha esse YouTube, compartilha o Facebook para chegar a mais pessoas, essa graça de Deus. Encontro marcado às 20 horas aqui no Estúdio São José, Mário Felipe, e hoje às 20 horas para você rezar conosco, sempre unidos em oração. Valeu, Erivelto, é nóis, que heróis. É nóis aqui, né, o Serginho, novamente. E agradeço mais uma vez pelo convite e eis-me aqui, senhor. É isso aí. Alex Massuchetti, grande abraço, amigo. Obrigado, Serginho. Mais uma vez estamos aqui levando a palavra. Que Deus nos abençoe e que a gente possa muitas e muitas mais vezes levar a palavra. Amém? Eis-me aqui, eis-nos. Eis-nos aqui, senhor. Muito bem, Deus abençoe você. Acolhendo aqui a Maria de Arapongas, também a Nilda da Paróquia Santo Antônio, a Francisquinha do Santo Efigênio e você, que vai nos acompanhar sempre. Corre lá para o nosso site, deusestanoar.com, e ouça muita música católica o dia todo. Vinte horas nós estamos de volta. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II. Rogai por nós. Web, rádio e TV, Deus está no ar, apresentou No Colo da Mãe. Rogai por minha Deus, em oração. Programa No Colo da Mãe. Apoio, hidrogel ambiental, limpeza de fossa e desentupimento. Telefone 43 3056-1998 e WhatsApp 996010099. Hidrogel ambiental, Arapongas, Paraná. Taberna Portuguesa, cozinha portuguesa e happy hour. Taberna Portuguesa, é uma casa portuguesa com certeza. É, com certeza, uma casa portuguesa. Ligue 3303-7890, Rua Garças, 1216 Arapongas. O point da música católica. Web e rádio, Deus está no ar. Todo cachorro, quando lá, te pede fosta. Não adianta nem tentar nos dar outro alimento. A gente faz greve de fome, brincar não queremos não. Só fóster pra mudar a situação. Todo cachorro, quando lá, te pede fóster. Todo lá te der um pedido, então fique atento. Fóster é mais nutritivo, saboroso e saudável. É o nosso preferido alimento. Fóster, o preferido de todo cão. Ei, você está sofrendo com dores na coluna? Eu tenho uma ótima notícia pra você. A Doutor Hérnia é especializado no tratamento de hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. Se livrar das dores na coluna? É na Doutor Hérnia. Agende sua consulta. Doutor Hérnia, em Arapongas. Rua Marabu, 1594. Telefone 3152-0027. Muito mais música no ar. Web Rádio. Deus está no ar. Mate a sua fome de leão. Dog simples, dog duplo, dog frango, king duplo, king americano com hambúrguer angus. Uma delícia. Especial Dog King. Rua Pica Pau, 314. Facebook, dogking.com.br. Delivery, 3152-5363. Ou pelo TIM, 9669-6476. Sua fome pede Dog King. COA, Centro de Odontologia Avançada. Há mais de 30 anos, sob a direção do Dr. Rafael Junqueira Faenza. Restaurações, facetas em porcelanas, cirurgias de enxerto ósseo, implantodontia, estética, halitose, pediatria, mestre em prótese e reabilitação oral. Trabalhamos com horário marcado. Agende o seu pelo telefone 43-3252-1086. COA, Centro de Odontologia Avançada. Rua Marabu, 336. Telefone, 3252-1086. Canindé Tecidos. Tecidos, espumas, acessórios. Tudo para estofados. Venha conhecer a nossa loja. Canindé Tecidos. Avenida Maracanã, 3448. Telefones, 43-3152-7071. Ou 3152-7072. Canindé Tecidos. Arapongas, Paraná. Para a saúde do seu animalzinho. Para a saúde do seu animalzão. A receita é dar amor e carinho. Qualidade e mais sabor na sua alimentação. Brasil é pet foods, é nutritiva, é vida, é natureza, é bem-estar. Do seu animalzinho, da terra, da água e do ar. Acesse brpet foods ponto com ponto BR. Você está ouvindo. Web Rádio Deus está no ar.